Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e no vídeo de hoje estou aqui para contar pra vocês o meu segredinho de como conseguir juntar 10 mil reais sendo estagiária, preparando um casamento e mobiliando uma casa. Tem que dar um tempo pra vinheta, que eu vou dar, porque não tem vinheta no caso. Então eu estou aqui finalmente para esclarecer, tirar tudo a limpo e eu estou aqui hoje também com uma presença ilustre, estou com o meu moreno misterioso aqui atrás das câmeras, dá um oi. Oi. Ele está aqui atrás que ele vai fazer alguns comentários, porque não foi só eu, eu não juntei sozinha esse dinheiro, não foi só ele também, nós fizemos tudo em conjunto, nós fizemos tudo juntos, então hoje ele está aqui participando por trás das câmeras para ficar um mistério aí no ar. Mas se você me segue no Instagram, você já conhece o meu moreno, né moreno? Uhum. Ele aparece sempre lá, ele é um pouco tímido, então eu tenho que gravar ele surpresa e tal. Mas então, vamos para o que interessa. Como que eu consegui, como que nós conseguimos juntar esse dinheiro com a Eduarda sendo estagiária, ganhando 600 reais, que era o que eu ganhava quando a gente começou a juntar dinheiro, e Moisés ganhando bem menos do que ele ganha hoje, né amor? Sim, ganhava 1.200. Na época ele ganhava 1.200. 1.190 e poucos, quase 1.200. Essa foi a vida de quando nós começamos a pensar em casar e começamos a juntar dinheiro. Então, se você juntar a nossa renda, não dava nem 2.000 reais. Então, como que a gente conseguiu juntar 10.000? Essa é uma questão. Eu lembro disso como se fosse ontem, que eu falei para ele bem assim, Amor, eu quero no final de 2019, eu quero que a gente tenha juntado 10.000 reais, você lembra, amor? Meta. É, eu falei, eu quero que a gente tenha 10.000 reais no final de 2019. Aí ele olhou assim para mim e falou, você tá louca? Ele falou, falou, você falou, a gente não vai conseguir. Tipo, não é que ele falou que a gente não vai conseguir, mas era tipo assim, muito dinheiro para... Era, amor! Fora de fazer careta, ele estava fazendo careta para mim. Ele achou muito esse valor. Por mais que realmente fosse muito, eu queria que a gente tivesse uma meta alta para a gente conseguir alcançar. Você é mentirosa, hein? É verdade, você não lembra disso. Nunca falei que era muito dinheiro. Foi sim, você não lembra. Falou, falou sim. Você tá mentindo com seus seguimores aí. Você é tão lixo para ela. Tá, vai, prossegue. É, então, quando a gente começou a juntar dinheiro, a gente teve em mente que isso era um valor que precisava ser fixo. É, porque se você não criar um tipo de boleto... Você não criar um tipo, uma espécie, como se fosse um boleto, algo obrigatório para você pagar todo mês, você não junta. É isso. A gente criou um compromisso de juntar X valor e a gente tinha que chegar nessa meta todos os meses. Na verdade, a gente juntava uma porcentagem do nosso salário, né? Isso. Ó, eu tô até com a minha agendinha aqui para mostrar, para dizer que eu não tô mentindo. Em 2018, esse é meu boletim de ano de 2018, que eu anotava todos os gastos que eu tinha, né? Tudo que eu tinha que pagar no mês. E nessa época eu ganhava 600 reais e eu juntava 200. Então, assim, era sofrido, era ralado, mas tá aqui, tá à prova, ó. A gente colocou como meta juntar pelo menos 30% do salário. O mínimo. Tá à prova aqui que eu juntava 200 reais e, assim, não era fácil, mas para quem ganhava 600 reais e eu não tinha noção de outro salário, né? Então, era o que eu conseguia sobreviver e eu conseguia sobreviver. E uma coisa que o Moisés, ele sempre falava para mim nessa época, que ele me ensinou, é que a gente deveria juntar 30% do que a gente ganha, né? Do nosso salário. Então, dá 30%? 200%? Pouco mais. Dá um pouco mais, né? De 30%, 200 reais. Mas era o que eu queria, como eu queria chegar na meta logo, então eu tentava juntar o máximo que eu conseguia. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E aí, em 2019, eu fui para um estágio melhor e aí eu consegui juntar mais dinheiro. Eu não lembro ao certo quanto eu ganhava, mas acho que eram uns mil reais. Era 800, aí tinha, tipo, vale transporte, enfim. Era quase mil reais, não era. Era, tipo, uns 900 e pouco e eu guardava 450 reais. Está escrito bem aqui, ó, junho de 2019. Muito foco. Ó, tá aí. Em junho de 2019, eu ganhava uns 900 reais e juntava 450. Você lembra quanto você juntava, amor? Eu sei que você sempre juntava mais do que eu. Ah, quando eu ganhava 1.200, acho que a gente juntava uns 550, mais ou menos. Juntos? Não. Não, você. Separado, é, só eu. Ah, tá. Então, Moisés, ele guardava uns 500 reais, uns 550. Eu guardava esses 450. Em 2019, né, no caso. Eu guardava esses 450 e a gente também investia, né. Esse é outro ponto que eu vou chegar, calma. Mas é isso que eu queria falar. Às vezes as pessoas têm a ideia de que ganho pouco, não tenho dinheiro, não vou juntar. Você não tem que esperar o seu dinheiro acabar pra você ter a ideia de ir lá e juntar. Você já tem que ter isso fixo em mente, que você tem que juntar aquele valor X. Essa é algo que a gente estipulou desde o início pra gente e deu certo, né, vamos dizer assim. Porque, assim, nem sempre você vai ter o valor ideal pra você guardar. Antes de eu começar a guardar 200 reais, eu tava em outro estágio que eu ganhava menos ainda. E aí eu guardava sempre uns 100 reais, 150 reais. Não tenho anotado, mas eu lembro disso. Então, assim, nunca, quando você vai começar, vai ser algo fácil. Ou então você vai achar que tá fazendo uma grande diferença, né, juntar 100 reais por mês. Mas foi dessa forma, eu começando por baixo, que eu consegui me disciplinar pra poder conseguir ir juntando cada vez mais. A verdade é que pra você juntar dinheiro, juntar dinheiro é um hábito, né. Então, assim, se você não tem o hábito de juntar dinheiro, se o seu dinheiro não sobra, se você tá desorganizado, começa guardando 20 reais, 10 reais, 15 reais. Até você conseguir estudar e conseguir entender como funciona pra você criar uma disciplina e uma meta de guardar um valor mensal. Foi o que a gente fez. A gente começava juntando 50, 100, 20, 30, sempre juntando do que sobrava, o que é um erro. Porque o planejamento financeiro, a parte de investir dinheiro, você tem que colocar ele já no seu orçamento mensal. Orçamento mensal, anual, do jeito que você faz. Então, o seu salário, aquilo ali, tem que ser uma conta, como se fosse uma conta de luz que você é obrigado a pagar todo mês. Você cria uma espécie de boleto pra investimento. Porque se você for sempre investir do que sobra, você acaba deixando pra lá e não investe. É, exatamente isso que a gente estipulou entre nós desde o começo, de não pegar o que sobrava. E sim, pegar como se fosse uma conta mesmo pra você pagar, porque dessa forma você fica mais disciplinado. Se você sempre for pegar do que tá sobrando, você sempre vai pegar o que... É, nunca vai sobrar, ou então se sobrar, vai sobrar 50 reais. Aí vai aparecer outra coisa no meio do caminho, um lanche que você quis comer, você fala Ah, eu vou guardar esses 50 reais? Não, eu vou comer aqui um lanche. Aí você comeu o seu investimento, entendeu? Literalmente. Aí outra coisa também que a gente investiu foi começar a estudar sobre investimentos. Na real, quem estuda mais é o Moisés, ele sabe mais dessa parte de investimentos. Eu sou só a pessoa que dava o dinheiro pra ele e ela investia. Então o Moisés, ele fez alguns cursos de investimento, ele me ensinou também através, né, desses cursos. E aí foi quando a gente foi tendo mais consciência de onde investir e como investir, né amor? Se quiser, a gente pode até fazer um vídeo qualquer dia desses aí sobre investimentos, né? Como que a gente investiu. Sim, pode ser. E outra coisa também que, assim, é uma coisa que muita gente não tem isso em mente e que é normal, a gente não tem essa educação financeira, né, no nosso país, é que assim, o seu salário aumenta e aí você quer ter um padrão de vida maior, você quer aumentar o seu padrão de vida. E algo que a gente estipulou era que o salário aumentou ali, o estágio melhorou, vive como se você tivesse menos, né? Como é que é o Moisés? Fala. Viveu um degrau abaixo. Viveu um degrau abaixo. Nunca aumentar suas despesas de acordo com a receita. Se você aumentou 100 reais, você vai aumentar 100 reais também nas suas despesas. Não, aumenta 20, aumenta 30, aumenta 50, porque aí você tem um dinheiro que não era planejado, que entrou, que você pode juntar mais e chegar mais rápido no seu objetivo. É, é isso. Viveu um degrau abaixo é basicamente você nunca gastar 100% ou 90% daquilo que você ganha. Aumentou um pouco o seu salário, aumentou um pouco a receita, você aumenta também um pouco a sua despesa, mas não proporcionalmente, não 100%. Sempre um pouco abaixo pra sobrar um dinheiro pra você chegar no seu objetivo um pouco mais rápido. É, e foi exatamente isso que eu fiz de 2018 pra 2019, quando eu ganhava 600 reais e eu fui pra um estágio que eu ganhava um pouco melhor, eu guardei exatamente esse a mais que surgiu, né? A diferença entre os salários. A diferença entre os salários. Então eu ganhava 600 reais e eu passei a ganhar 900, eu guardei essa diferença e passei a viver com os 600 reais que eu já tinha antes. O que é um pouco radical, mas assim, isso funcionou pra gente. Não necessariamente você precisa guardar 100% da diferença do salário, mas você também não precisa gastar tudo. Você pode guardar ali 50% da diferença do salário, 40%, o que você não pode é aumentar a sua despesa de modo que fique o seu salário 100% comprometido e aquele aumento, entre aspas, não faça diferença na hora de você guardar dinheiro. Então quando chegou no final de 2019, a gente tinha 10 mil reais guardados e... Investidos. É, investidos e fora as coisas do casamento que a gente tava pagando. Uma coisa que, isso é papo pra outro vídeo, porque seria mais no ramo assim de casamento, né? Que quando a gente foi pagando as coisas do casamento, a gente não usava esse valor que a gente tinha guardado. A gente só usava esse valor que a gente tinha guardado quando o fornecedor dava um desconto muito grande, quando era vista e a gente pegava uma parte e repunha o mais rápido possível. Então assim, a gente tentava ao máximo não mexer nesse dinheiro e investir, porque dessa forma a gente, né, deixava ele lá rendendo e não ficava só guardado. Então assim, isso é algo que eu sempre falo pra todo mundo que vem perguntar pra gente, né, como é que a gente conseguiu pagar o casamento e não ficar endividado, como a gente conseguiu juntar esse dinheiro, eu sendo estagiária e tudo mais. É ter disciplina. Não importa quanto você ganha, não importa sua fonte de renda, ter disciplina é o primeiro passo pra qualquer coisa. Porque assim, se você não tiver disciplina, você pode ganhar 5 mil reais. Você não vai conseguir juntar 10. É mesmo, é? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer um pouco mais da nossa realidade, de como foi a nossa experiência, né, pra juntar essa quantidade de dinheiro, que não é fácil. Não é fácil você ter a disciplina e ter a coragem de começar a guardar. Mas se você tiver foco, e eu tô parecendo uma coach falando, mas se você tiver foco... Eu vivi. Você consegue. Então essa foi a nossa história. Eu espero poder fazer outros vídeos aqui. Espero que o Moreno Misterioso resolva aparecer também nos próximos vídeos, né, Moreno? Não. Sim. Não. E aí eu quero fazer outros vídeos também comentando um pouco de como foi a questão de pagamentos, né, do casamento. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo e curte esse vídeo pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? E até a próxima! Tchau, tchau!